Olá, meninos e meninas! Estamos aqui de volta com as nossas vídeo-aulas, onde hoje, com filosofia, nossa disciplina, vamos observar as questões do seu TD de filosofia, exatamente, o seu TD avaliativo. Vou explicar cada questão, fazer a leitura, então, pegue o seu TD para acompanhar, lembrando a vocês que tem que ser respondido de caneta azul ou preta, nada de rasuras, nada de entregar a lápis, e também vocês precisam ficar atentos à entrega do seu TD aonde? Lá na escola. Fiquem atentos ao prazo de entrega, não deixe passar. Vamos começar? Sim? Então, vamos lá. Nossa primeira questão. Acompanhando, a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficientemente prova de que não é inato. O empirismo, ele é uma corrente filosófica da qual John Luke fazia parte. Então, com base, com base, na maneira de como adquirimos o conhecimento, vamos observar os itens para vocês marcarem o correto. Bora lá. Item A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. O item A está informando a vocês que, no ponto de vista do filósofo John Luke, o nosso conhecimento, ele não é inato, ou seja, ele não é propriamente real. Ele vai sendo adquirido com o passar do tempo. E, dessa forma, a gente vai apresentando o quê? Experiências. Item B. É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Será que a nossa experiência, ela está negando o nosso conhecimento? Será? Por quê? Para a gente ter o conhecimento, a gente tem que ter o quê? Experiência. Para ter experiência, tem que ter o quê? Conhecimento. C. Aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. Aí você vai parar nesse momento e vai pensar, a Flávia mencionou sobre isso em alguma aula? Se ela não mencionou, então aqui nós já temos um item que podemos o quê? Eliminar. D. Defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Lembre que, no decorrer das nossas aulas, eu mencionei para vocês que, ao nascermos, a gente nasce sem nenhum conhecimento. Podemos ser comparados a uma folha de papel em branco. Que esse conhecimento, ele vai ser adquirido o quê? Com o passar do tempo. Segunda questão. São verdades incontestáveis para nós que todos os homens nascem iguais. Que eles conferiam o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais o de vida, o de liberdade e o de buscar a sua felicidade. Que para assegurar esses direitos, se constituíram entre os homens governos, cujos poderes justos emanam de consentimento dos governados. A partir desse texto, pode-se afirmar que os ideais que levaram à independência americana tiveram como pontos de vista. Está pegando aqui na segunda questão um fato histórico, para relacionar, fazer a contextualização com a filosofia. Vimos que o ponto de vista de John Luke, nas suas obras, era mostrar que devemos ter verdades e experiências a serem adquiridas de acordo com o conhecimento. E que esse conhecimento, ele vem com o passar do tempo. Então, os fatos históricos, sim, eles são baseados, eles são baseados no ponto de vista do filósofo John Luke e dos iluministas, aqueles que apresentavam o quê? As suas ideias. Terceira questão. Um dos aspectos mais importantes da filosofia política de John Luke é a sua defesa do direito à propriedade, que ele considerava ser algo inerente à natureza humana. Uma vez que o corpo é a nossa primeira propriedade, ou seja, o que a gente tem de um bem maior é o quê? O nosso corpo, ele é a nossa representatividade. De acordo com esta perspectiva, o Estado deve, e tem a, permitir aos seus cidadãos ter propriedades ou propriedades, como assim, professora? Ele ser o seu próprio dono do seu corpo e propriamente terras, bens materiais. B, garantir que todos os seus cidadãos, sem exceção, tenham alguma propriedade. C, garantir aos cidadãos a posse vitalícia de bens, ou seja, dar terras para todo mundo. Será que os governantes, o Estado, ele tem essa condição? D, fazer com que a propriedade seja comum a todos os cidadãos. É muito parecido com o item C. Então, se você achar que o item C é falso, automaticamente o item D pode ser também. Quarta questão. John Luke é um dos fundadores do empirismo. Atualmente, é pouco lido. Muito ganharíamos, entretanto, se nos ocupássemos novamente dos tratados sobre o governo civil, a carta sobre a tolerância, particularmente com o ensaio sobre o entendimento humano. Ou seja, pararmos para analisar realmente todos os pontos de vista, todas as colocações de John Luke, de forma geral. Com o ensaio sobre o entendimento da nossa sociedade. Analise a alternativa que apresenta um fragmento do pensamento de John Luke. Ou seja, no básico que a gente já estudou, analisando os pontos de vista dele, temos um item que está relacionado. Vamos observar cada um. Item A. O direito de propriedade é a base da liberdade humana. Ou seja, você ter direito do seu próprio curso de ser proprietário de si. E você ter direito também de ter outras propriedades, que é o bem material. É uma liberdade para a humanidade, para a sociedade. Porque todo homem tem uma propriedade que é sua, que é própria, a sua própria pessoa. E o governo existe para proteger esse direito. Ou seja, nos proteger. Impedir que nada de mal nos aconteça. Através de quais direitos? Através das ações com relação à segurança, saúde, moradia, educação. Então, a gente tem, ó, nossa propriedade sendo o quê? Respeitada sendo adquirida. B. Há uma busca de equilíbrio entre a autoridade do poder e a liberdade do cidadão. Em algum momento das nossas aulas sobre o filósofo John Luke, foi mencionado que tinha essa questão de buscar um equilíbrio de poder entre o povo e os governantes. C. A organização do mundo e sua finalidade interna só se explica a existência de um criador. Em algum momento, a gente mencionou que o ponto de vista de John Luke era relacionado ao Criador, era relacionado a Deus. E. D. Deve haver exaltação da razão e da dúvida. Existe, porém, uma coisa de que não posso duvidar. Mesmo que o demônio queira sempre me enganar. Mesmo que tudo que eu penso seja falso, resta a certeza de que eu penso. Nenhum objeto de pensamento resiste à dúvida, mas o próprio ato de duvidar é indubitável. O item D está falando que você não acredita em nada, nem naquilo que você mesmo fala. John Luke mencionava sobre isso. O regime democrático deve ser aquele que tem a aptidão de manter vigente os termos do pacto social. Bem como os dispositivos garantidos da liberdade política contratual. Em algum momento foi mencionado, foi falado sobre acordos políticos, contratos, essas menções durante as nossas aulas? Se liguem nas dicas. Vamos lá para a quinta questão. Um dos mais importantes teóricos da Revolução Burguesa, ocorrida na Inglaterra durante o século XVII, foi o filósofo John Luke, que defendeu as ideias que serviram de base ao pensamento iluminista e influenciaram movimentos contra o antigo regime na Europa. Na visão do autor, a função básica do Estado deve ser, antes de irmos para os itens. Vamos relembrar um pouco da história da Revolução Francesa. Movimento na Europa, antigo regime dividido em três estados. Primeiro Estado, clero e monarquia, nobreza. Segundo Estado, burgueses. Terceiro Estado, camponeses. Maior parte da população francesa era composta por camponeses. Então, aí nós temos a França. Puxando outro país, dentro desse quesito, a Inglaterra. Movimentos iluministas, filósofos, absolutismo, monarquia no poder, divisão também de classes sociais em nobreza, burgueses e camponeses, da mesma forma que a França. Contingente de população já diferente da francesa, contingente já menor. Ingleses envolvidos em grandes pensamentos, em grandes revoluções. Diante disso, nós temos o item A como análise. Bora lá. Controlar as ações do homem, punindo todos aqueles que agissem contrariamente às leis. Será que essa seria uma visão boa para a sociedade? B. Regulamentar as relações humanas, eliminando os conflitos causados por interesses divergentes. C. Dirigir os seres humanos em suas escolhas, evitando disputas por questões sociais ou econômicas. Lembrando que quando se fala de filósofos, movimentos iluministas, era pensando no social, era pensando no bem-estar da humanidade, no bem-estar das classes sociais. D. Manter estabilidade da organização, definindo obrigações e privilégios de cada camada. E. Proteger os direitos naturais do indivíduo, garantindo respeito a eles por toda a sociedade. Sexta questão. O item A está dizendo que a gente precisa vigiar as ações da humanidade para evitar que prevaleça uma opinião sobre a outra. B. Esta natureza má é, na verdade, uma degeneração pela convivência da sociedade de uma natureza boa. Está dizendo que as coisas ruins só acontecem porque não existem as coisas boas. Ou seja, está deixando de desaparecer os sentimentos positivos e prevalecendo os negativos. C. O único controle que pode ser exercido sobre esta natureza é o da moralização do Estado. Ou seja, o Estado agir por conta própria. C. E o item D. O governante deve ser forte e repressor o bastante para manter os homens sob controle. Quando fala de repressor é impor leis. As leis têm que ser colocadas em prática para ali cada um ser punido no momento que eles chegarem a fazer algo de errado. 7. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre si, por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esses filósofos, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si. Quando ele fala que o guerrear é só a questão da luta realmente não. Entra os conflitos, a questão verbal, entra as tristezas, a mágoa, o rancor, o descontentamento. Esses sentimentos negativos, eles entram nessa questão de guerra. Pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens, que detém um poder inquestionável, o soberano. Ele está se referindo, Thomas Hobbes, que deve ter uma autoridade maior para a sua vida. E ele, dali, determinar as ações, determinar as leis. A teoria política de Thomas Hobbes tem como papel fundamental a construção de um sistema político que consolidou, ou seja, o que ele está mencionando é um poder político que fez parte de uma era. Essa era de filósofo Thomas Hobbes é relacionada com a monarquia. É relacionada com o período absolutista, onde tinham os reis no poder. Então, com base nisso, vocês vão analisar. E tem A. Monarquia paritária. B. D. Despotismo soberano. C. Monarquia republicana. D. Monarquia absolutista. E. Despotismo esclarecido. E chegamos à oitava questão. O texto fala o seguinte. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito. Embora, por vezes, se encontre um homem manifestamente mais forte no corpo. Ou de espírito mais vivo do que o outro. Até aqui, está dizendo que muitas vezes encontramos pessoas que têm um corpo mais forte do que o outro. Não é a questão física. É o espírito. A alma. Mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar. Ou seja, desejar. Tal como ele. Desta igualdade, quanta capacidade deriva a igualdade? Quanta esperança que atingimos nossos fins? Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, eles esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. Com isto, se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum, capaz de manter a todos com respeito. Eles se encontram naquela condição a que se chama de guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Com base na citação, analisa. Analisem os itens abaixo e vocês vão encontrar a afirmativa que relaciona com o texto. Item A fala o seguinte. Os homens por natureza são absolutamente iguais, tanto no exercício de suas capacidades físicas, quanto no exercício de suas faculdades espirituais. Ou seja, tanto fisicamente como mental. Todos os homens são iguais. Lembrando a vocês que, quando aqui as questões mencionam sobre os homens, está se referindo à sociedade, independente de gênero. Está se referindo ao ser humano. Então, o item A está dizendo que todos são iguais fisicamente e espiritualmente. Aí é o seu ponto de análise. Bem, sendo os homens, por natureza, tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, é razoável que cada um ataque um ao outro. Quer seja para destruí-lo, quer seja para proteger-se de um possível ataque. Ou seja, o item B está dizendo que a sociedade vive em constante conflito. Em alguns momentos protege o outro, em outros momentos se volta contra ele. C. Na existência de um poder comum que mantenha a todos em respeito. A atitude mais racional é de manter a paz e a concórdia na esperança de que todos e cada um deve atingir os seus fins. O item C está dizendo que todos, em algum momento, vão alcançar aquilo que almeja. E que diante do outro deve sempre tratá-lo bem. Ou seja, agir de forma positiva. D. A condição dos homens que vivem sem um poder comum é de guerra generalizada. De todos contra todos. O item D está dizendo que não existe uma condição para que os homens sobrevivam. Tem que ser só em questão de guerra. Não pode ter um outro meio. E. O homem, por natureza, vive em uma sociedade e nela desenvolve suas potencialidades, mantendo relações sociais, harmônicas e pacíficas. O item E está dizendo que o homem, em algum momento, ele vai manter relações. Essas relações é de convivência. Nona questão. Desta guerra de todos os homens, contra todos os homens também, isto é uma consequência. Guerra na sociedade. Que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal. De justiça e injustiça. Não podem aí ter um lugar. Onde não há poder comum, não há uma lei. E onde não há lei, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo e do espírito. Se assim fosse, poderíamos existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. Quanto às justificativas do filósofo Thomas Hobbes sobre a justiça e a injustiça, que já vimos no decorrer das nossas aulas, observe os quatro itens abaixo e veja quais são corretos. Ponto 1. Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em uma sociedade e não na solidão. O item 1 está mencionando que no nosso mundo existe a justiça e existe a injustiça. E que essas qualidades fazem parte da nossa sociedade, ou seja, a gente vive ela. E não existe só a solidão, ou seja, não tem algo solto no mundo, sozinho no mundo. E não existe só a justiça e injustiça, ou seja, quando tem autoridade maior para decidir, através das leis, se aquele ato é justo ou injusto. Quatro. O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder soberano. Ele favorece os mais fortes. Vocês vão analisar os quatro itens e vão marcar o que corresponde, o que vocês acham corretos. Décima. De acordo com o filósofo Thomas Hobbes, ele afirma que a lei civil para todo súdito é, ou seja, a lei civil é um código para todos. Item A. Ele é construída por aquelas regras que o Estado impõe, oralmente ou escrita, por um sinal suficiente à sua vontade para usar com o critério de distinção entre o bem e o mal, lembrando que a visão do filósofo, do iluminista. B. A lei que o deixa livre para caminhar para qualquer direção, pois há um conjunto de leis naturais que estabelece os limites para uma vida em sociedade. C. Regulador e protetor dos direitos humanos e faz interferência na ordem social para legitimar as relações externas da vida do homem em sociedade. D. Calcada na arbitrariedade individual, ou seja, no ato individual, em que as pessoas buscam entrar no Estado civil, em consonância com o direito natural, no qual o súdito tem direito sobre a sua vida, a sua liberdade e sobre o seu bem. O item D está mencionando que nós, o ser humano, a sociedade, tem direito sobre si. Você é a sua propriedade. Seu corpo é seu. Sua alma e seu pensamento são seus, ou seja, a propriedade é sua. Então, você tem direito à sua vida, você tem direito à sua liberdade, você tem direito aos seus bens. É isso que o ponto D está mencionando para vocês. E chegamos ao fim, à nossa aula de hoje, onde cada questão foi lida, os itens foram explicados, foi colocado posicionamentos, pontos de vista dos filósofos que estudamos no decorrer das nossas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar lá no class. Lembrando, mais uma vez, responder o teder de caneta azul ou preta e entregar na escola na data prevista. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau, oitavo ano!